Olá pessoal da Sussurge, estamos aqui com mais um vídeo comentado de Nunes Solange Enfim, o vídeo comentado anterior foi do Sonic, da demo do Sonic 4 para PS3 Já que estamos no hype de Sonic e coisa e tal, na live também e na PSN, claro, foi lançado Sonic Adventure Com uma atualização descarada para ter aquela versão do Gamecube, né? Sonic Adventure DX Que o Sonic Adventure normal foi vendido por 400 Microsoft Points e o Sonic e o DLC foi vendido por 400 Microsoft Points Então no final das contas, não, desculpa, corrigindo, o Sonic normal, o Adventure foi vendido por 800 Microsoft Points E o DLC por 400 Microsoft Points, juntando isso, dá 1.200, então você, de uma forma ou outra, está pagando 1.200 pelo jogo Enfim, como, entre aspas, eu sou trouxa, né? Quer dizer, eu gosto de Sonic, né? E tive que pegar esse Sonic DX aqui, porque ele tem mais extras e é um pouco mais aperfeiçoado e coisa e tal, né? Enfim, eu iniciei o jogo aqui, vamos dar uma olhada nele Eu vou, assim, mostrar mais os trials do jogo, que são as fases que eu já passei Uma pena do jogo que ele não é remasterizado em HD totalmente Como assim? Vocês estão percebendo, assim, que a minha TV é widescreen, obviamente E ela tem listras, o jogo, ele está com as listras aqui do lado E essas listras condizem que o jogo não está em, pelo menos, resolução, né? A resolução da TV Ele está em, acho que 4 por... Ah, enfim, sei lá Ele está em resolução de TV normal, né? Que era, esse Sonic, se eu não me engano, me corrigem Se eu estiver enganado, ó Pra Dreamcast E o Sonic DX, ó Vocês podem ver que eu comprei esse DLC Ele foi lançado, remasterizado para GameCube, né? Aí vocês estão vendo a CG do jogo Que na época era muito animal, era demais Lembrando que eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo na época Eu peguei agora para a live Acredito, se quiser, eu sou uma iragem sim, né? Estou jogando agora Ah... O Sonic correndo Sempre correndo A na vizinha do Robotnik Eles queriam mostrar uma coisa mais épica, né? Sonic 3D sempre quis mostrar mais do que é na história Mas essa coisa de Sonic épico Sei lá, fica meio esquisito, né? Uns bichinhos, uns oriços E, ó, uma música de rock pesadinha Mas se bem que Sonic Adventure é um jogo muito bom de Sonic Porém, essa coisa de... Eu lembro que me falaram que o Sonic 2006, né? Aquele Sonic do primeiro Xbox 360 O Sonic beijava uma humana, cara Acho que eles extrapolaram muito essa questão épica Né? Mas, enfim Até que a CG é legalzinha, vai Né? Um rockzinho e tal Mecanizadinho, assim Mecanizadinho que eu digo É tipo, bem desenho animado Ah, aperte Start Vamos lá Nelma HD Ótimo Tá dizendo que o jogo, ele tem save automático Perfeito Perfeito Sim, meu Já tem o arquivo, né? Feito É... Assim, eu vou explicar pra vocês Ele é Adventure Então ele tem partes de RPG E partes de fases Onde pra você alcançar essas fases Você vai ter que fazer determinados... Determinadas missões naquele modo, entre aspas Adventure RPG O que eu acho meio chato, né? E como ele é chato Pra eu mostrar aqui pra vocês Em vídeo Eu vou passar pro trial Onde já estão os stages, né? Action stage São as fases Vou escolher aqui Fases bem movimentadas Porque é o principal atrativo do Sonic Como eu só passei com o Sonic Eu só tenho ele pra escolher Mas eu já abri o Sonic O Knuckles A Tails E a Rosinha lá A Amy, né? A menininha Rosinha Aqui eu escolho os estágios Eu fiz só esse aqui de estágio, né? Uns emblemas ali Que indicam a classificação E vamos lá Logo pra ação, né? Chutar a bunda de muitos monstruos Zinhos no Sonic Vamos lá Primeiro estágio Acho que todo mundo já deve Pelo menos Saber mais ou menos Qual é esse estágio, né? Aquele da praia Onde outros jogos do Sonic Faz bastante referência Sobre isso Sobre essa fase Vamos lá Até que A... Tira assim Num tanto HD O jogo tá bem legal Eu não achei que ficou tão ruim Na minha TV Achei que o jogo ficou tão ruim Na minha TV, né? Oi! Enfim, eu achei que o jogo ficou muito ruim na minha TV, né? Voltando a dizer Porque ele até que Ele tem um gráfico legal, né? Até que na hora de uma geração antiga Antiga Dreamcast Procession 2 São gerações que O gráfico já agrada muita gente Principalmente a mim Os monstruozinhos Os macaquinhos Essas fases aqui do Sonic Não tem muito desafio Você corre E corre E corre E corre Como eu falei Ele tem esse Essa paradinha, né? Acho que sim No Sonic Adventure Foi implementado isso É No Sonic Adventure Porque no Sonic 3 Tinha um raiozinho Em volta do Sonic Não tinha Esse impulso que ele dá E foi implementado também Agora no Sonic 4 Corre 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 É um tubuzinho Vamos lá Se eu fazer Ó Um problema Vocês viram, né? Bug ao vivo Sem edição Vocês viram que Esse jogo O problema Muitos amigos meus Não compraram Porque ele é muito bugado Vocês podem ver Eu morri Gratuitamente ali, né? O bug desgraçado E Você pode Vocês podem se acostumar Que Nesse jogo aqui O bug é o que não falta Cadê? A baleia lá Mob Dick Não, na verdade Mob Dick é uma baleia branca Eu fui Whatever Isso não interessa Aqui pro vídeo Vamos Espinho Calma Não vamos morrer Só vamos morrer Pelos bugs Não vamos morrer Por idiotices A câmera desse jogo É meio problemática Também, né? Mas eu achei ele Muito legal Bem melhor que o Sonic Unleashed Como eu falei ali Pra quem me pergunta Sonic Unleashed As fases de dia São ótimas Mas a SEGA Sempre tem que estragar Os caras não se contentaram De um Sonic bom Sonic legal E colocaram Não, vamos fazer um Sonic Lobisomem, né? Cara, tá muito bom esse jogo Vamos estragar um pouquinho aí Fazer o Sonic virar lobo E é isso que deu O Sonic Unleashed Tipo, um lixo Não teve graça Não, assim Só Como que se fala mesmo? Um trocadilho Ah, enfim Vamos indo Rezinhos Essa é a primeira fase do demo Tanto pra PC Calma, esse jogo não tem pra PC Assim, tipo da live Mas tem pra Ele foi lançado na época pra PC Pelo menos o Adventure 2 Ou um, sei lá Porque eu lembro que tinha uma fase de praia também Mais ou menos parecida Macaquinho Ai, que desgraçado Pra não ficar falando palavrão aqui Ah, esse Sonic tem todos os itens As argolas Item de velocidade Item de barreira Ai, tudo mais Aqui são os continuings Se você morrer por bugs problemáticos Não se preocupe Não chore Tem sempre um Um check point Ele tá explicando Que você vai pular E você vai teleguiar Outros numerozinhos Macaquinho desgraçado Morreu Ah, tem muito loop esse jogo Tem fases que são Um pouco metódicas Já vou mostrar uma fase dessas pra vocês Então tá aí pessoal Mostrei a primeira fase aí do Sonic Quem sabe eu mostre mais fases Ou eu jogando modo Adventure Então valeu pessoal É isso aí Valeu pelo vídeo aí Inscreva-se no canal Acima The Vlog Games Comente tanto no site Como no canal No Youtube E aproveite muito Sua sorte E obrigada pela atenção E pelos comentários A seguir Tchau